Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Entrevista, confira informações sobre a vacinação contra a gripe na capital gaúcha. Voto favorável, aprovada a implantação de ambulatórios para atendimento pós-Covid. E ainda, homenagens também marcam a semana no Legislativo. Todos os detalhes a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. Na abertura do Jornal da Câmara de hoje, vamos reforçar um serviço muito importante para os moradores de Porto Alegre. Está liberada para a população em geral a vacinação contra a gripe aqui na capital gaúcha. Para mais informações, recebemos o enfermeiro do Núcleo de Imunizações da Secretaria Municipal de Saúde, Augusto Cripa. Então, Augusto, seja bem-vindo aqui aos estúdios da TV Câmara. E já lhe pergunto quando abriu a vacinação para a população em geral. E também como tem sido a procura nos postos de saúde, se o movimento está dentro do esperado pela Secretaria Municipal aqui na capital gaúcha. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. A vacinação para a gripe está disponível para toda a população desde a última segunda-feira, dia 6. Essa foi uma medida adotada pela Secretaria Municipal de Saúde devido a baixa procura. Nenhum dos grupos prioritários a gente conseguiu atingir a meta. Por exemplo, os idosos, que é um grupo que a gente sempre alcança mais de 100%. Pessoas vêm buscar vacina, inclusive de outros municípios aqui em Porto Alegre. Atualmente, a gente está com 60% só de vacinação. Isso é bem preocupante, assim como todos os outros grupos prioritários. Por isso, a gente resolveu adotar a vacinação para toda a população, porque esse é o grande interesse da vacinação, né? A gente ter muitas pessoas vacinadas para evitar a circulação do vírus. E Augusto, quais as estratégias da Secretaria Municipal de Saúde aqui em Porto Alegre para atingir o maior número de pessoas e também para atingir a meta aqui na capital? Uma das grandes ações que a gente pode fazer é melhorar o acesso. Então, a vacina está disponível em todas as unidades de saúde. Nós temos unidades que estão abertas até o turno da noite. E também, todos os sábados, a gente tem a vacinação no shopping de uma pessoa, que além da vacinação da Covid, tem a vacinação contra a influenza. E também tem outras unidades que estão sendo abertas e toda a programação da vacinação é atualizada com frequência nos meios de comunicação da Secretaria de Saúde. E essa vacina da gripe, esse imunizante, ele protege contra quais tipos, quais cepas da doença e por que é importante fazer a imunização nesse momento? Essa é uma pergunta bastante importante. Por que a vacinação da influenza do ano passado foi prorogada até o início desse ano? Porque a gente teve um surto de H3N2, que era uma cepa que não estava composta na vacina do ano passado. Então, a vacina desse ano, que começou agora em abril, ela tem atualização. Então, ela tem H1N1, que já vem ao longo dos anos na composição. Tem essa atualização com H3N2 e tem o vírus da influenza B. Então, essa vacina que iniciou em abril, ela está atualizada. Então, é extremamente importante quem recebeu essa vacina antes de abril, ainda na formulação de 2021, que receba essa dose de 2022, porque é a vacina atualizada. A gente teve um grande surto no Brasil no final do ano passado e início desse ano, justamente por essa cepa do H3N2, que até então a gente não tinha vacina. Então, a partir dessa vacina que foi a vacinação que iniciou em abril, a gente tem essa atualização. Então, é extremamente que as pessoas atualizem a vacina que elas receberam. Agora, Augusto, uma dúvida bastante comum do nosso público e os telespectadores costumam nos trazer bastante também, é com relação à Covid-19. Para quem já teve a Covid-19, existe um período a ser respeitado para poder se imunizar contra a gripe e também se existe algum sintoma que possa impedir a vacinação contra a gripe nesse momento? A gente tem que aguardar, se a pessoa tem caso confirmado de Covid, a gente tem que aguardar 28 dias, do início dos sintomas, ou se a pessoa é sintomática e aguardar 28 dias do resultado do teste positivo. Uma grande contraindicação, precaução inicial de toda a vacinação é se a pessoa está fazendo febre. Se ela está fazendo febre naquele momento, a gente adia a vacinação até 24 horas, 48 horas, ela estando sem febre para poder aplicar a vacina. Pessoas com sintomas respiratórios, essas sim, elas devem primeiro fazer uma investigação para ver se estão com Covid ou não, como sintomas, elas são muito semelhantes. E assim, descartada a infecção pelo coronavirus, daí sim, ela pode fazer a vacinação se não estiver fazendo febre naquele momento. E ainda falando dessas diferenças e semelhanças com a vacina da Covid, eu lhe pergunto se a vacina da gripe, ela pode ser feita ao mesmo tempo, tomada ao mesmo tempo que a pessoa for lá tomar uma dose de reforço da Covid-19, por exemplo. Sim, no início da vacinação, como é uma vacina nova do Covid, a gente tinha uma precaução de não fazê-las ao mesmo tempo. Como a vacinação contra a Covid se demonstrou bastante segura, relacionada a eventos adversos, não tem mais essa precaução. Então, a gente pode fazer sim, em adultos, adolescentes e adultos, a vacinação ao mesmo tempo, tanto influenza contra a Covid-19. A única exceção são as crianças de 5 a 11 anos, que vão fazer uma das vacinas, tem que aguardar um período mínimo de 15 dias entre elas. A partir dos 12 anos, podem fazer ao mesmo tempo, sem problema algum. E para a gente reforçar ainda mais a importância da vacinação contra a gripe nesse momento, onde buscar as doses aqui em Porto Alegre? Falando do nosso ambiente, do nosso município. Todas as unidades de saúde no município, elas têm a vacina disponível. Todas as unidades estão bem abastecidas. Como eu falei anteriormente, algumas unidades estão abertas, estão recebendo os pacientes até o turno da noite. Então, a pessoa que está em horário de trabalho, ela pode se deslocar a alguma dessas unidades. E também, nos sinais de semana, nos sábados, a gente está sempre tendo algumas ações. Mas já tem um ponto que já está bem formalizado no município, que é o shopping de uma pessoa. E sempre tem uma outra unidade também, conforme a programação da secretaria, que ela é aberta aos sábados. Então, qualquer pessoa que queira procurar vacina nesses horários alternativos, pode procurar os meios de comunicação da secretaria, que lá vai estar atualizado os locais de vacinação. E nesse período onde infecções virais são muito comuns, período de outono e inverno aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul, também lhe pergunto sobre os principais sintomas da gripe e por que as pessoas devem se preocupar também com esses sintomas, que em princípio, às vezes, parecem menores ou de não tanta relevância. A gente sempre tem que se preocupar com o quadro respiratório, como eu falava, achei bem comum nessa época do ano. Mas, principalmente, febre, congestão nasal, tosse, dor no peito, já partindo por um quadro mais preocupante, falta de ar. Então, os sintomas, sempre importante procurar o médico para definir qual é o diagnóstico e procurar o tratamento adequado para os sintomas o mais breve possível. E as pessoas podem buscar os imunizantes em qualquer unidade de saúde? Onde encontrar informações sobre os postos de saúde? As informações sobre os locais de vacinação estão sempre sendo atualizadas nos meios de comunicação da Secretaria. Então, pode procurar nas redes sociais pelo arroba saúdepoa e também pelo site da Secretaria Municipal de Saúde. Todas as informações vão estar contidas lá, tanto os locais de vacinação como os horários de atendimento. Perfeito. Obrigado, Augusto Cripa. Obrigado. Sempre à disposição. Augusto, reforçando, que é o enfermeiro do Núcleo de Imunizações da Secretaria Municipal de Saúde, aqui em Porto Alegre. Então, aqui na capital gaúcha, a Câmara aprovou uma proposta do Legislativo que prevê a implantação de ambulatórios para atendimento de pacientes com sequelas da Covid-19. Apesar de já existirem unidades com este objetivo na capital, a autora da matéria considera que o projeto vai garantir em lei o funcionamento das atividades. A proposta é da vereadora psicóloga Tanise Sabino, do PTB. Embora só tenha sido aprovada no plenário nesta quarta-feira, a matéria foi apresentada em março de 2021, quando em Porto Alegre ainda não havia atendimento específico para pacientes recuperados da Covid-19 que apresentassem algum problema decorrente da doença. A parlamentar disse estar feliz ao constatar que já existem ambulatórios pós-Covid na capital, mas argumenta que com a aprovação do projeto, agora o funcionamento efetivo desses locais poderá ser garantido por lei. Logo quando eu comecei o mandato parlamentar como vereadora, no início do ano passado, nós entramos com esse projeto e tu vê, levou quase um ano e meio para ser aprovado. E esse projeto trata da autorização do governo municipal implantar e estabelecer ambulatórios pós-Covid, o que a prefeitura já tem feito. Nós temos notícias que temos dois ambulatórios pós-Covid já em Porto Alegre, um no hospital do IEPI na Zona Norte e um outro na Zona Sul também. E o que seria esse projeto? Ele autoriza então o governo municipal a ter um ambulatório, ter um local onde será feito todos os tratamentos pós-Covid. Além do projeto, os parlamentares também aprovaram três emendas à matéria. Mais detalhes no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Também nessa semana, o Legislativo aprovou duas propostas do governo municipal na sessão de quarta-feira. O primeiro projeto aprovado revoga parte do plano plurianual aprovado em 2021 que tratava sobre a ampliação de ações visando a retomada do Instituto de Estratégia de Saúde da Família. De acordo com o Executivo, o IMESF foi extinto por inconstitucionalidade e uma determinação judicial apontou que as atividades do Instituto deveriam ser encerradas, não permitindo que a prefeitura retome o funcionamento do órgão. Nós temos um processo que entrou desde que a criação do IMESF, extinguindo o IMESF, algo que aconteceu, o IMESF foi extinto. Então nós não poderíamos estar botando recursos públicos em algo que não existe mais. Nós alocamos esses recursos para unidades básicas de saúde, para os agentes de saúde da família, e não, então nós temos que tirar esse recurso da lei porque há o risco de apontamento, há o risco de uma série de coisas para o Executivo, levando aos gestores públicos a responder o processo por algo que não existe mais. Então nós não teríamos como botar dinheiro em algo que não existe mais. Temos que botar dinheiro lá na ponta, dinheiro para ajudar a atenção básica à saúde e os agentes de saúde da família. Contrário à proposta, o Bloco de Oposição considera que a medida pode limitar o acesso das comunidades aos atendimentos de saúde. Então o governo está trabalhando com uma ideia de que, bom, o IMESF foi extinto, não tem mais como fazer política na atenção básica. Inclusive na emenda do orçamento, inclui a atenção básica e o IMESF. Então está havendo uma grande confusão do governo, eu diria. Por isso nós vamos votar contra. E por várias razões. Na época, em vez do governo trabalhar com a ideia de absorção desses trabalhadores e criar uma empresa de caráter público, ele extinguiu o IMESF para ele, achou dado isso, e demitiu 1.800 servidores. Então nessa questão, acho que o governo cometeu um grande equívoco de extinguir a política que foi aprovada lá no PPA. Essa foi a questão. A matéria foi aprovada com 21 votos favoráveis, 10 contrários e uma abstenção. Outra proposta do Executivo, aprovada nesta quarta-feira, foi a que extinguiu o Programa de Bolsas de Estudos, Unipoa. Conforme o governo, o programa foi alvo de apontamentos do Tribunal de Contas do Estado, que recomendou a descontinuidade da iniciativa. Esse projeto tem apontamentos que vêm vindo todos os anos do Tribunal de Contas, determinando multa aos prefeitos de R$ 500 por dia. Então é um projeto que a Prefeitura está extinguindo o programa, já que estava dando recursos para as universidades. Nós tivemos muito trabalho online, questão que também está sendo debatida pelo Tribunal de Contas. E o governo está retirando, extinguindo esse programa e propondo a criação de um novo modelo de programa baseado na renda familiar, que é os critérios que a gente tem adotado em questão de passagem, isenções, uma série de coisas. Também nós queremos adotar esse critério de renda para que as pessoas possam ter acesso às universidades. O ex-governador do Ceará e pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, recebeu o título de cidadão de Porto Alegre. A cerimônia ocorreu na noite da última quarta-feira no plenário Otávio Rocha. Antes da solenidade, Ciro Gomes participou de uma entrevista coletiva no Salão Adel Carvalho. Durante a coletiva, Ciro Gomes falou sobre economia, disputa eleitoral e ainda lembrou de Getúlio Vargas. Questionado sobre a importância do reconhecimento do legislativo, Ciro falou sobre a Revolução de 30 e o quanto os gaúchos contribuíram para o país. E a Revolução de 30, que é inspirada pelo trabalhismo que nasce no Rio Grande do Sul, é um movimento que aperfeiçoa e dá sistematização a um conjunto de ideias, naquele momento, idealistas, dos tenentes de 1922, que também tinham gaúchos importantes como o Luiz Carlos Prestes. Estamos conversando sobre isso hoje. Então, veja, é esse lugar que está me dando essa honraria. Você não tem ideia de quanto isso vem caro para mim. Ciro Gomes recebeu o título de cidadão de Porto Alegre por proposição do vereador Mauro Záquer, do PDT. O vereador destacou que a honraria foi aprovada por unanimidade pelos 36 parlamentares da capital gaúcha. O que eu acho que é um momento muito especial para a cidade, que escreve lá na sua história, alguém que faz sentido, que compõe por algum momento ou por algum motivo especial. Eu quero dizer que isso tu tens de sobra para entregar para a cidade de Porto Alegre. E para o homenageado, se integrar ao rol daqueles que se tornam cidadãos honorários. Então, por isso que eu faço essa ressalva muito breve, muito rápida, justamente nesse ano onde Porto Alegre completou 250 anos da sua existência. Durante o discurso na tribuna, Ciro Gomes agradeceu a homenagem e disse que a honraria é uma forma de manter um compromisso com Porto Alegre e o Rio Grande do Sul. A sessão solene foi prestigiada por autoridades, amigos e correligionários. A cerimônia foi conduzida pelo presidente do Legislativo, o vereador Idenir Sequin, do MDB. A semana no Legislativo também foi marcada por outras homenagens. A repórter Vanessa Schmidt tem as informações. Olá, Vanessa. Olá, Matheus. A Câmara Municipal realizou nesta sexta-feira duas sessões solenes. A primeira de entrega do título de cidadão ao senhor Breno de Ávila Almeida foi proposta pelo vereador Cassiá Carpes. Já a segunda também de entrega do título de cidadão de Porto Alegre, a senhora Erika Weitz Scheife Decker foi proposta pelo vereador Alvoni Medina. Nesta quinta-feira, o Grupo Os Monarcas recebeu o prêmio tradicionalista Glauco Saraiva. A cerimônia alusiva aos 50 anos do grupo foi proposta pela vereadora Lourdes Sprenger, do MDB. Ainda na terça-feira, a homenageada foi a professora Beatriz Baques. Ela recebeu o título de cidadã de Porto Alegre. A distinção foi encaminhada pelo vereador Alexandre Bobadria, do PL. Então, Matheus, essas foram as homenagens que movimentaram o Legislativo nesta semana. Volto ao estúdio com você. Obrigado, Vanessa. E com estas informações, o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais notícias do Legislativo nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho